Olá a todos os vídeos de hoje, vai ser, vai ser o vídeo de unboxing do primeiro calendário do Advent do ano 2021. Hoje vamos falar sobre o calendário do Advent da Look Fantastic e isto é um spoiler alert gigante. Primeiro, eu vou abrir este calendário todo em vídeo, portanto, eu vou ver o que é que vem em cada caixinha desde 1 a 25 de dezembro, portanto, se vocês querem manter o ministério, não querem saber o que é que vem dentro do calendário, vejam este vídeo depois de 25 de dezembro, porque, caso contrário, eu vou-vos estragar a surpresa. No entanto, caso vocês queiram saber o que é que vem aqui dentro, que é para decidirem se querem ou não comprar este calendário, ou só mesmo para ver por curiosidade, este é o vídeo para vocês. E, portanto, no vídeo de hoje vamos abrir o meu primeiro calendário do Advent, o nosso primeiro calendário do Advent do ano 2021. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isso, por isso vamos começar. Ora bem, duas coisas que eu tenho que dizer antes de passarmos para realmente a abertura do calendário. Primeiro, este calendário foi-me, obviamente, oferecido pelo Look Fantastic e que eu não estaria aqui no canal provavelmente tão cedo, porque ele ainda está em pré-venda. No entanto, a malta que me segue aqui há muito tempo e sabe, para isso eu não preciso dizer, mas para quem é novo aqui e não me conhece bem, em algum momento eu tenho algum tipo de obrigatoriedade de dizer, bom, deste calendário, portanto, é uma oferta e eu com esta oferta faço e digo o que eu quero e bem me apetece. Mas, obviamente, fico extremamente agradecida da Look Fantastic, no entanto, oferecido ou comprado com o meu dinheiro, a minha opinião é sempre sincera e eu vou ajudar aqui, tipo, Realty. Essa é a primeira coisa, obviamente, é que fico extremamente agradecida, porque nos anos anteriores eu tenho comprado sempre os calendários todos e é a primeira vez que me oferecem um calendário, portanto, isto é... Obviamente, eu fico muito feliz porque o meu trabalho está a ser reconhecido, mas eu não vou deixar de dizer a verdade, porque, caso contrário, não fazia sentido. Outra coisa que eu vos tenho que dizer é, há duas campanhas a decorrer, portanto, isto para o caso de vocês, depois deste vídeo, decidirem que querem o calendário, isto é importante vocês saberem porque podem poupar dinheiro. Então, o calendário vai valer 95€, portanto, já está em pré-venda no site a partir do dia 2 de setembro, o valor dele é 95€ com um valor superior, portanto, em termos dos produtos que vêm aqui, desde deluxes, minis, full sizes, o valor aproximado é 400€ a pagar 95€. No entanto, se vocês forem subscritores das Beauty Boxes mensais, ou se se tornarem subscritores das Beauty Boxes mensais, têm um desconto de 15€, portanto, eu tenho aqui os... eu vou deixar os links também na caixa de descrição, portanto, para as informações todas detalhadas, abram a caixa em descrição que eu tenho lá tudo. Se vocês já forem subscritores da Beauty Boxes, no código de desconto, no final, AdventSubs, portanto, tipo os subscritores do Advent, se vocês, ao comprar o calendário, subscreverem também uma assinatura de 3 meses, 6 meses ou 1 ano, portanto, só não pode ser a mensal, e meterem AdventNewSubs, também têm os 15€ de desconto, portanto, aqui, o ideal é, para não pagarem os 95€ e pagarem antes os 80€, que ainda é um grande desconto, é, ao serem subscritores das Beauty Boxes, ou tornarem-se subscritores das Beauty Boxes, para terem o desconto. Vamos, então, passar a abrir este calendário, se tiver mais alguma coisa para dizer, vai estar na descrição, bora lá começar. Este é o nosso calendário de 2021, que vem assim, é muito, muito giro, e tem, tipo, uma portinha aqui, isto é muito difícil, porque ele é enorme e pesado, então, vem assim, os 25 dias, temos algumas portas grandes, outras não tão grandes, e aqui, pronto, diz um bocadinho que este calendário, obviamente, esgota todos os anos, o ano passado foi um grande filme, porque ainda por cima esgotou em pré-venda, portanto, houve imins, os pedidos, tipo, toda a gente queria, o calendário mais vendido de sempre. Este ano, então, vamos lá ver, antes que ele esgote, o que é que vem aqui dentro. Ora, então, temos a box número 1, que é uma box assim, compridinha, é um produto de tratamento da Kate Somerville, este, quando eu vim assim, de repente, foi logo o produto que me saltou à vista, porque é uma marca extremamente cara, e que eu quero experimentar há muito tempo, Gold Milk Moisturizing Cleanser. É um tamanho de, até que isto tem, 30ml, e isto diz-me aqui, então, que é um produto deluxe, que é um produto que eu sei que é, aliás, é uma marca que eu sei que, no geral, é cara, e eu estou um bocadinho para experimentar. Ora, porta número 2, é uma porta um bocadinho mais pequenina, que está embaixo. Ah, uau, que giro! Ok, isto é um produto de cabelo, e é da marca Color Wow, e este é o Dream Coat Supernatural Spray, um spray que, magicamente, faz com que, tipo, o cabelo fique à prova de umidade, acho que percebi bem. Portanto, usar de 3 em 3 vezes, ou de 4 em 4 vezes, que se põe shampoo, de 4 em 4 lavagens, ou de 3 em 3 lavagens, no cabelo molhado, dividirem-se em partes, rifar isto no cabelo para escovar, e é só, não é preciso secar o cabelo nem nada. É um tamanho Deluxe. Temos na caixa número 3, que é esta caixinha, assim, e traz um produto bem mais comprido. Ai, uau! Ilamasca! Oh my God, sim, 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 adoro Ilamasca. Então, temos um Deluxe, que é um spray de 30ml, Hydra Setting Spray. Portanto, estão a ver o Hydra Veil, aquele primer que eu já falei várias vezes aqui no canal. Aliás, eu acho que é dos produtos mais famosos da Ilamasca. Este é o spray dessa mesma linha. Spray fixador por cima da maquilhagem. Uau! Ok, muito entesiasmada. Ilamasca é uma marca vegan e cruelty free, se não estou em erro, por acaso o vegan... Yeah, vegan e cruelty free, exatamente. Muito satisfeita e não é uma marca barata. Primeiro produto de maquilhagem. Caixa número 4 é uma caixa grandalhona, mas o produto, por acaso, não é assim tão grande. É um produto de tratamento e é da marca Caudalie. Este é o Vinyl Source Hydra. Creme SOS de hidratação intensa. Portanto, é um creme de rosto para dar hidratação intensa. São 15 mililitros. Ah, 15 mililitros e é metade bom também full size. Portanto, um creme full size são 30 mililitros. Estes são 15, é exatamente metade. Caudalie é uma marca boa. Não é uma marca que eu amo, mas é pessoal. Eu sei que é uma marca que, pá, vende imenso e... Eu pessoalmente gosto, mas tipo, não amo. Mas consigo apreciar que é um produto... É um produto bom. De seguida, temos o número 5. Uuuu! Ok, mais um produto de cabelo. Temos a marca Aveda, que tem produtos de cabelo absolutamente maravilhosos. Isto é o Botanical Repair Strengthening Living Treatment. Portanto, para pôr no cabelo e deixar, portanto, não é preciso lavá-lo a seguir. É aqueles produtos que se mete já no cabelo depois de lavar. E este é o reparador Strengthening Botânico. E então, são 25 mililitros. E bem, isto, na verdade, é para fortalecer o cabelo. Isto é um tamanho deluxe também. Até à data está muito bem. Eu não gosto é quando vêm tipo mini-meus nos calendários, que, pá, acontece uma das vezes e há sempre aqueles produtos de encher chorizos. Mas até à data, estou muito desfeita. Númer 6, bora lá. Isto é um lip liner, primeiro produto de full size e de maquilhagem. Isto é um lápis de lábios da marca Delilah e é o Longwear Retractable Pencil. E é na cor Buff. E esta é uma marca também cruelty-free e vegan, dermatologicamente testada. E sem parabéns. E então temos aqui um lápis nude. Uau! Por acaso, a pecajinha é assim bem... bem cute. Delilah e a cor é assim retrátil. E é assim, portanto, o nosso primeiro produto full size. Ok, quarta número 7. Uuuu! Ok, temos o produto de 30 mil litros da Omoravixer. E este é o Refining Facial Polish. Omoravixer é uma marca de luxo. Mas não é aquele luxo básico. É tipo, é o luxo. O best-seller da marca é o Queen of Hungry Miss, que eu adoraria receber no calendário, mas eu tenho a ideia que não. Mas, fico sempre satisfeita de receber a Omoravixer. Todos os produtos que experimentam esta marca, eu amei profundamente. É uma marca húngara. E este então é um Polishing Cleanser. Isto é um género de cleanser esfoliante. E é assim escuro. Bem, parece-me muito bem. É bem grande até. Isto são 30 mil litros. Portanto, isto aqui deve ser um tamanho deluxe. Mas é um tamanho deluxe grande, de certeza. Very excited. Produto número 8. Ok. Produto número 8 é Philip Kingsley. Se eu vos disser que isto é a minha máscara de cabelo favorita de toda a vida, imaginem, eu amo que era a Stas e amo um monte de outras coisas. Philip Kingsley é onde está o meu dinheiro. Isto é onde eu despejo o meu dinheiro. Ah não, isto não é o Elasticizer, é o Elastic Styler. Mas é da linha do Elasticizer. O Elasticizer, a máscara Elasticizer, eu descobri assim um também, até bem mais pequenininho que este. Veio numa caixinha aqui da Look Fantastic há uns anos, eu descobri isto e fiquei tipo, oh meu Deus, eu descobri o ouro e desde então é um daqueles produtos que eu tenho praticamente sempre, caro como tudo, mas ótimo. E então eu fico sempre histérica cada vez que vejo Philip Kingsley. Philip Kingsley costuma sair muito nas caixas, mas este produto especificamente nunca saiu. Este é o Elastic Styler. Portanto, em vez de ser a máscara Elasticizer, é o Elastic Styler, que é um multitasker para todos os cabelos. Ele diz que é um tratamento 5 em 1, portanto, isto ao contrário da máscara, isto é para depois de pormos a máscara, por exemplo, depois de lavarmos o cabelo, pôr no cabelo ainda meio molhado, portanto, úmido. Um pedacinho, ele diz que é do tamanho de uma ervilha, portanto, pôr um pedacinho de uma ervilha e pôr principalmente nas pontas do cabelo, massajar muito bem e depois fazer o styling como nós quisermos. E bem, se for como o Elastic Styler, ele faz tudo, desde brilho, reparação, volume. Portanto, eu estou muito entusiasmada. Isto é um tamanho de 40 ml, portanto, é um deluxe, sem dúvida. Os produtos do cabelo normalmente andam ali nos cento e tal mililitros, portanto, é um tamanho muito interessante e estou muito satisfeita. Produto número 9, temos um produto de maquilhagem, mais um, temos um mini blush da Nars, que é um blush que eu não gosto nada, mas que é o best-seller da marca, tipo, há 10 anos para aí, que é o blush no tom Orgasm. Oh, é tão querido! Isto é um mini blush, mas é tipo a coisa mais querida e mais amorosa de sempre. Isto é tão fofinho! Quase quero ficar com ele só por ser tão querido, mas eu não gosto do Orgasm. Bem, então é assim. Isto é maior do que uma sombra de olhos e... Bem, eu acho que este blush é fácil de acabar, mas ainda assim... Quem quer experimentar o Orgasm, está aqui uma excelente oportunidade. Produto número 10, é uma caixa enorme e pesadíssima. Movela! Oh, oh my God! É uma vó da Rituals! Peraí, eu estou... Agora eu fico a estérica. Isto é um travel size, segundo o que diz aqui na... Eu pensava que isto até era um full size. Isto é um travel size de 140 gramas. Ai, uau! Adoro que tenha vindo uma vela! Em vez de virem aquelas lufas, se calhar ainda vou apanhar uma lufa ou uma esponja qualquer pouco bem... Eu adoro que venha uma vela! Tipo, eu adoro velas! Eu adoro cenas de casa! Eu adoro... Tipo, yes! Ok, yes! Ritual of Sakura... She's big! Ok? E... E... Yes! Adoro Rituals! Adoro Ritual of Sakura! E adoro que tenha vindo uma vela! Sabe-me o que era fixe? Era criar um calendário de advento só de velas! Eu era a primeira a comprar esse calendário, digo-vos já! Velas e cenas para casa, ambientadores! Onde é que se inscreve para isso? Porque eu inscrevo-me já! Porta número 11! Temos aqui uma caixinha... Da Shiseido! Ah, este é aquele serum... Tipo, é aquele serum best-seller deles! Eu nunca experimentei por acaso... Toda a gente fala antes que é aquele Ultimun Power Infusing Concentrate, que tem uma tecnologia Generation Immune, ou Red, e supostamente é um concentrado, ativador energizante, poderoso, que é também anti-idade... Bem, isto é tipo... Eu acho que este é o produto best-seller da Shiseido, que querido! De 10 mililitros! Ok! O full size acho que é 30, portanto... Mas é muito querido! É muito, muito querido o packaging! Se já usaram este serum... Eu sei que há mais a gente que adora este serum, portanto... Se já usaram este serum, digam-me nos comentários o que é que acham! Ele diz aqui na minha listinha, diz que é um Travel Size... Pronto, é um terço, vá! Do tamanho grande! Porta número 12, temos... Ah, eu acho que isto já saiu ou não? É da marca Percy and Red, e é o Wonder Balm. Eu tenho a sensação de já ter visto isto numa beauty box mensal. Isto é para vocês porem no cabelo antes de fazerem o styling, portanto... Ele ajuda a que o cabelo esteja mais condicionado, mais fácil de pentear, mais hidratado... Ajuda com a proteção de frizz e de umidade... Depois diz que é vegan, cruelty free, sulfate free, silicone free... E acho que é isto! Bem, eu tenho a ideia de já ter visto isto numa box, mas bem, também não é horrível. É a primeira vez que eu vejo aqui algo que eu acho que já saiu nas boxes, portanto não está mal. De seguida temos a porta número 13, que é bem piquiriri... Ok, isto é bué querido! Oh my god! Isto é bué querido! Desculpa, eu amo minis. É aquele iluminador icónico da Iconic London. Iconic da Iconic London, gostaram? Mas é tipo um mini, é bué da fofo... Oh! Isto é querido! Isto é muito querido! Isto é um mini, claramente. Não sei quantos mililitros é que isto tem. Quantos mililitros é que isto tem? 2.8 mililitros, portanto sim. Este é o nosso primeiro mini, piquiriri, piquiriri. Mas é bué da querido! É um bebê! É um icónico! É um bebê icónico! Mas bem, gostaria que fosse um bocadinho maior. Só naquela. Porta número 14, está aqui em cima. Isto é um creme de olhos. Ah, isto é quase um full size. Os cremes de olhos costumam ser 15 mililitros, este é 10 mililitros. É da marca HAHC, portanto AHC, será assim que se diz? Deve ser. Ah, este é full size, diz aqui. Ok. Diz que é o Essential Real Eye Cream for Face. Concentrado. Creme de olhos concentrado para todo o rosto. Creme de olhos concentrado pode ser usado no rosto inteiro para uma pele mais jovem e resiliente. Nutrição intensa, top quality ingredient, com uma tecnologia que se chama MicroSum, com absorção intensiva e efetive na pele. Diz que também a pele fica radiante e tem uma textura mais rica para selar a hidratação. Ah, mas isto é coreano. Ah, uau. Como é que eu nunca ouvi falar desta marca? Eu estou sempre em cima destas coisas coreanas. Isto é uma marca coreana. Ok. Ok. Estou interessada. Estou interessada. Satisfeita. Mais um produto full size. E é um creme de olhos. Gostei. Não estava à espera desta. Porta número 15. Temos, acho que isto é mais um mini, cheira-me, que é da REN, que é a marca que tem um dos meus tónicos de AHS favoritos. E este é o Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream. Portanto, diz que é um creme de noite que ajuda com manchas de hiperpigmentação. São 10 ml. Isto é cruelty free também e vegan. Vá, só para vos dizer que eu vim aqui ver o creme. Este creme despertou-me uma minha curiosidade à séria. O creme em full size são 50 ml, portanto isto é 10 ml, é um quinto. Mas o creme em 50 ml são 55€ e diz que logo na primeira imagem, aqui no site da Look Fantastic, diz 7 days clinically proven, portanto clinicamente provado, que em 7 dias ajuda a reduzir a aparência de manchas de hiperpigmentação. Aquelas manchas escuras do sol. Eu não estou a fazer isto com todos os produtos, porque senão eu nunca vou achar daqui. Esta vida fica tipo meia hora para vocês e para mim para editar fica um horror. 94% de ingredientes de origem natural. Mas diz que ajuda principalmente com alterações hormonais, portanto manchas de alterações hormonais, envelhecimento, poluição, exposição a raios UV nocivos, agressores primários. Ajuda também com a inflamação e hiperpigmentação de uma pele irregular e baça. Um complexo patenteado de algas encapsuladas, que tem uma ação localizada e neutralizada apenas na pigmentação anormal da pele. Ao contrário dos tradicionais tratamentos de manchas escuras, utilizam agentes descolorantes para combater a produção geral de melanina. Este vai especificamente apenas às manchas. Fiquei muito entusiasmada. É tipo, ok, é 10 ml, é um tamanho tipo Deluxe Mini. Pá, mas isto é um produto boa da cara e tem uma tecnologia toda a XPTO assiste resultar. É muito bom termos um produto destes para experimentar aqui. Porta número 16 é outro produto de full size. E temos um... Ah, este também já saiu numa caixinha de look fantástico. Batfeasers e produtos para banho de imersão está-se bem. Porque é daquelas coisas que usa-se literalmente um inteiro de uma vez só. Só dá para experimentar uma vez. Isto também é uma marca vegan, cruelty free e é um batfeizer de rubark e custard. É exatamente igual ao que vem na caixa ou de agosto ou de julho. Já não me recordo ao certo. Mas bem, mais um produto de full size. Porta número 17. Temos a... Ah, ok. Deep Sleep Pillow Spray. Costuma sair em quase todos os calendários do evento todos os anos. Por acaso este não é o Deep Sleep Pillow Spray, é o do stress. São aqueles sprays que se põem na almofada. Eu estou a falar dos sprays que se põem na almofada, que têm as lavandinhas e as camunilas da vida e ajudam a relaxar e a dormir melhor. This Works, que é esta marca, é a marca que creio eu que é a mais famosa por este tipo de produtos e é das mais vendidas. Trevo-me a dizer, pelo menos eu oiço muito buzz e já experimentei o Deep Sleep e é muito fixe. Este é o spray também da This Works e é o Stress Check Mood Manager. E diz que é. Portanto, isto é a base da aromaterapia. Aromaterapia ativada para criar uma sensação de balance, portanto balanced, uma sensação harmoniosa e calmante onde estivermos. 10 mililitros. Queixinha número 18 temos. É um exfoliante da marca Christophe Robin, que eu já experimentei também várias coisas desta marca e adorei. Christophe Robin é também uma marca cruelty free, não sei se é vegan, mas cruelty free eu sei que é de certeza. Este é o Cleansing Purifying Scrub. Isto parece que me ouvem. Eu este ano ando numa de exfoliantes de cor cabeludo e agora vem um exfoliante de cor cabeludo. Este é a base de sal marinho, 40 mililitros. E diz então que, ah, este também é daqueles que faz de shampoo e de scrub ao mesmo tempo. Portanto, vocês usam isto como dois em um, como exfoliante de cor cabeludo, que ajuda, portanto, a estimular o cor cabeludo, o crescimento do cabelo mais saudável, a limpar um bocadinho mais a porcaria que está no cor cabeludo. Mas, ao mesmo tempo, serve como shampoo para lavar o cabelo. Diz que é desintoxificante, 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 detox. E então são 40 mililitros. Isto era literalmente amar. De seguida temos a porta 19 e temos um produto da marca Rode Isle. Este é o gel, Sculpting Gel, Dragon's Blood Sculpting Gel. Isto é uma telhagem? Estou confusa. O que é isto? Ele vem assim, custa o tamanho grande, 50 mililitros, 96,45€. What? Apresentamos o gel revolucionário Dragon's Blood da Rode Isle, com um preenchimento XXL, um inovador gel anti-idade, que ajuda a redefinir contornos faciais e a preencher a pele flácida. Derivado da seiva vermelha espécie da árvore do sangue do dragão, é aqui que recebe o seu nome, o único sangue do dragão. Os voluntários do ensaio viram uma redução nas flacidas da pele em 72% em 3 meses. A pele fica dramaticamente definida e mais pulmonosa. A pele fica mais firme em torno da linha do maxilar e dos ossos e das bochechas com a tonicidade melhorada. É tipo filler? Pela descrição, não sei se fui só eu que absorvi isto, mas pela descrição isto é tipo filler em gel e é caro como tudo. Estou intrigada. Eu acho que é a melhor palavra. Vamos passar para a porta número 20. Temos aqui um piquiriri, mas eu sei que este piquiriri vale uma pipa de massa, porque este piquiriri já saiu antes num calendário do adentro de outro ano. Isto é o B.E. Effect EGF Serum, que é... Bem, eu acho que esta marca é mesmo famosa, é por este produto. Eu nunca ouvi falar absolutamente mais nada desta marca a não ser este produto. Isto basicamente é um serum completamente transparente. Um serum de 15 mililitros, pois é isso. Eu lembro-me disto, eu não sei se não foi no calendário do adentro de há 2 anos que veio e eu gostei muito da textura. Um tamanho de 15 mililitros, este traz quantos? 3 mililitros. Portanto, um tamanho de 15 mililitros custa no site 146,95. Portanto, estes 3 mililitros devem valer uma pipa de massa. E este, então, é uma fórmula anti-idade inovadora, com resultados significativos e visíveis. Este serum, inclusive, reduz eficazmente a aparência de linhas finas, rugas e pores, ao mesmo tempo melhora a luminosidade da pele. Quase que sai em água ou óleo e é absorvido, tipo, instantaneamente na pele. Uma solução anti-idade que hidrata em profundidade para recuperar, re-hidratar, diminuindo o aspecto dos danos solares e das zonas mais secas. Porta número 21, temos aqui aqui em cima. Temos mais um produto full size de maquilhagem e é mais um lápis. O outro era de lábios e este é de olhos e é um colo cajal no tom 01 preto, portanto, de Diego Dalla Parma. E é também retrátil e é um lápis preto normal. Eu tenho tantos lápis pretos que este vai sem dúvida para uma giveaway. Porta número 22, temos a... cá está. Balance Me Beauty Sleep Hyaluronic Mist. Ai não, isto não é para almofada. Isto é um mist para o rosto, será? Um mist também com as lavandinhas naturais, ficarmos mais relaxados para dormir, mas este é para o rosto e diz que é, especificamente, tem bioativos relaxantes para promover uma noite de bom sono, para hidratar o pescoço e o peito, enquanto, tipo, estamos prontos para ir dormir. 10 mililitros, também o mesmo tamanho do This Works. Esta Balance Me é uma marca vegan e cruelty free e é 99% de produtos, especificamente é 99.9% natural. Os sprays vêm sempre nos calendários da deventa, lá está lá. Tipo, eu já comprei N calendários da deventa nos últimos anos e vêm sempre um spray destes. Porta 23, estamos a chegar ao fim. Este é o produto mais caro, exato, este é o mais caro do calendário. Eu encontrei aqui na Logo Fantástica este produto é full size, sozinho vale 104 euros e 45 centímetros. Obviamente é um produto de mãos, vai haver muita gente que vai pensar, eu não daria. Já, claro que sim. No entanto, é um produto que sozinho vale mais do que o calendário, que seja 95 euros que vocês paguem ou os 80, este produto vale 104 euros. Isto então é um creme para as mãos, que tem como objetivo reestruturar e regenerar a pele. Diz aqui então que a ciência dele é, composto por óleos de coco e glicerina, ácidos graxos, graxos considerados emolientes, triglicéridos caprílicos, que ajudam a restaurar, reestruturar e energizar a pele. Para lá disso, é composto por produtores hidratantes e espessantes naturais, como o sorbitol, que tem como objetivo promover a retenção de água. Tem também ácido glicólico, que ajuda a fazer uma esfoliação à pele e ajuda a revelar luminosidade, a pele mais radiante. Tem também Shea Butter, que ajuda a hidratar a pele e diz então que ajuda a suavizar linhas finas e rugas, reestruturar, hidratar intensamente e fortalecer a barreira natural da pele. Vegan e cruelty free também e é o nosso produto mais valioso. Literalmente este produto vale pela caixa inteira. É assim, se eu não tiver mãos de 5 anos, vocês são testemunhas, se eu não tiver mãos de 5 anos, no final de 2021, não sei, vamos ter que falar à sério. Na quarta 24 temos o Elamys. Eu adoro Elamys. Elamys é da bomb.com. Este é um Deluxe Mini, é o Dynamic Resurfacing Facial Wash. Também full size são 200 mililitros e custa 43 euros. Este é 30 mililitros, também Deluxe, obviamente, como vos disse. E ele diz que faz uma limpeza enzimática para a pele descongestionada, que tem a tecnologia patenteada Tri Enzyme Technology Moringa e White Truffle, trufa branca. Com o objetivo de hidratar a pele, ao mesmo tempo que reaviva uma textura que estava irregular. Faz uma espuma e varra as impurezas todas e desentope os poros, enquanto hidrata. Parece-me muito, muito bem. Claramente, um calendário cheio de produtos de skincare. E temos por fim a nossa caixa número 25, que é o nosso segundo. Eu este já sei porque ainda não o vi e é dos produtos que eu estou mais entusiasmada, porque eu amo esta marca. O ano passado, um calendário da marca da eSpa, um calendário da venda da eSpa, e eu não o comprei por um trix. Este então é o segundo produto mais caro do calendário. É também um produto full size e este é o Clean & Green Detox Mask. Uma máscara para o rosto. Eu adoro esta marca. Eu tenho uma máscara de rosto da eSpa de noite, que é maravilhosa. É uma overnight hydrating mask, que é ótima. O packaging é boi da luxuosa. É de vidro, by the way. E é assim. Pronto. Isto para mim é goals. Eu adoro receber produtos de tratamento para o rosto. Ora bem, esta máscara sozinha custa 47€. É uma máscara com inspiração nos vegetais e verduras, à base de plantas ricas em nutrientes. Como se fosse um smoothie, portanto, um batido potente para a pele. Uma fórmula cremosa que proporciona uma nutrição intensa para ajudar a pele mais opaca a recuperar uma textura refinada e a luminosidade perdida. A base com a argila de caulim. Uh, eu adoro a argila. Ajuda a remover as impurezas e a absorver os óleos que causam burbulhas dos pôres congestionados para um efeito desintoxicante. Em apenas 10 minutos a pele ficará mais macia, luminosa e rejuvenescida. Yes. Acabámos muito bem. E pronto, foi este vídeo. É assim. É um calendário que tem bastantes tamanhos de LX. Tem, tipo, 4 ou 5 produtos full size. Temos dois piquediris muito pequeninos, mas de resto temos também os de LX muito interessantes. Imaginem-se vocês querem calendários de eventos cheios, repletos de maquilhagem. Este calendário, se calhar, não é o mais adequado para vocês, porque é um calendário para quem quer experimentar skincare. Na verdade, eu devo dizer que estou muito satisfeita que o calendário não venha com produtos, praticamente com produtos repetidos das Beauty Boxes. Normalmente, os calendários de evento recheados de skincare, seja com muitos full sizes ou com mais deluxes, são acima dos 100 euros. Portanto, até acho que, tendo em conta o que se paga, obviamente, se dividirmos o valor deste calendário, ele custa vava. Até vamos fazer com os 95 euros. Dá 3,80 euros. Se pagarem os 95 euros, dá 3,80 euros por cada porta. Se pagarem os 80 euros, dá 3,20 euros. Portanto, obviamente, em termos de valor, isto compensa. Poderíamos ter, se calhar, mais produtos full size, no entanto. Eles poderiam ter feito de outra forma. Poderiam ter pedido mais produtos full size, mas com um valor, tipo, um valor mais baixo. No caso, nós temos, se calhar, tipo, 5 produtos full size em 25 dias. Mais luxuosos, mais caros. Estou muito satisfeita com o calendário. Os produtos que eu estou mais entusiasmada, sem dúvida, é a máscara. A máscara da eSpa do último dia. E, sem dúvida, que eu estou, tipo, eu estou de antenas. Se eu comprar o calendário da eSpa, eu faço unboxing aqui para o canal. E, obviamente, quer, me digam, se querem que eu faça unboxing de algum outro calendário. Obviamente, eu vou fazer vários unboxings. Por todos os anos, eu faço vários unboxings de calendários. Mas, eu quero que me digam em baixo, quais é que são os calendários que vocês querem ver aqui. E, quero que me digam, obviamente, o que é que gostaram do calendário. Gostaram ou não gostaram? São mais pessoas de maquilhagem. São mais pessoas de skincare. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.